Também, é fina, elegante, é da bachada, é animada, dança, não é mesmo, Dema Rosário? Tudo bem, graças a Deus. Ela canta, ela dança. Você é corintiana? Não. Não? Que time você torce? Já fui. Mas como assim, já fui? Não, minha família é toda corintiana. Ah, tá. Meu pai, meu pai e dois irmãos. Os outros dois eram santistas. Todo mundo corintiano. Agora, eu tenho um genro santista, roxo. E o outro, corintiano, roxo. Ai, mas eles brigam não, né? Não, brinca não, liga tirando tudo. Tá. Tudo não é boa. Tudo é boa, tudo é boa. Dona Dema, na nossa mesa, além da tia do Fifito, você e eu, teremos também Cris Couto e Agnes Zuliani. Elas estão com uma peça aqui em São Paulo e a gente vai bater papo com elas e elas já estão convidadas para a mesa. Tudo bem, né? Temos comida para todo mundo? Com certeza. O que a gente vai fazer, Dema? Nós vamos fazer uma batata, um tipo de bolinho assim, sabe? Vai queijo, batata já está cozida. Ah, é isso aí? É isso aí. Que bonito. E vai o molho, que a gente vai fazer o molho para acompanhar. Tá. Então vamos dar os ingredientes. A nossa batata milanesa. Batata milanesa da Dema Rosário. Olha que gostoso. Para essa culinária, você vai precisar de 10 batatas cozidas e amassadas. Para o acabamento, Dema sugere 1 kg de farinha de rosca para empanar. 2 colheres de sopa de farinha de trigo e meia xícara de chá de água. Para o molho, que dá o toque especial na receita, você vai precisar de 1 xícara de requeijão, uma cebola picadinha, um dente de alho, uma colher de sopa de manteiga, duas colheres de sopa de salsinha, uma colher de sopa de molho inglês e duas colheres de sopa de ketchup. Porque aí ficou, eu trouxe um pronto ali, para você dar uma, fica bonito ele. Rende tudo aquilo? É, rende. Não, aquilo eu fiz dobrado, né? Ah, e além disso ela trouxe uma rosca, você que fez aquela rosca delícia? Sim, senhora. Rosca doce? E uma torta de maçã. Isso, olha só, senhora. E uma torta de maçã. É, porque chega de chocolate, né? Linda. É, chega de chocolate. Menos que o Fefito, que adora. É. Mas ela tem brigadeiro para ele. Tomei um banho, Dema. Nossa. Tomei um banho. Agora é a hora de tomar banho? Mas não é a hora de tomar banho. Ai, molhou tudo. Mas é uma estabanada, né? É. Segunda-feira, depois de feriado prolongado, né? É assim mesmo. É assim mesmo. A gente vem tudo meio, meio assim. Você também fica meio fora de ritmo? Ah, você não sabe se é segunda, é terça, você fica meio perdida, né? É o horário. Você fica meio, né? Eu queria que você ligasse o fogo lá para mim, do óleo. Porque sempre vai fritar. Olha, eu vou colocar os três ovos. Essa que é a batata, como se fosse para fazer purê? Isso. Eu amassei com garfo, nem passei no espremedor, não. Posso pôr bem alto aqui o fogo? É, para se tentar bem esse. Melhor, né? Esse que eu vou misturar aqui. Muito bom. Agora aqui eu coloquei os ovos, né? Aquele pão que está cortado é doce ou salgado? Doce. Doce. Com creme. É, tem um creminho no meio. A batata, ovos. A farinha de trigo. A farinha de trigo. Aí eu coloco o dente de alho, eu amassei e piquei. É para dar um tchan, né? É. Com óleo. Que mistura. E o tchan dele é o queijo, né? Que agora o queijo, você vê, só assim já dá uma massinha, concorda? Uhum. E agora a gente vai colocar o queijo, ó. Trezentas gramas de queijo. É, bastante queijo. Realmente. Tá vendo? Esse que vai... Deixa eu já tirar, Dema. Muita coisa aqui. Isso. Em cima de você. Você foi bem de Páscoa, Dema? Eu fui, graças a Deus. Tudo bem. Os filhos, netos, né? Em família, em paz. Família, então tudo bem, graças a bom Deus. Então, família estando bem, você fica bem. E o que vocês almoçaram ontem? Nós almoçamos no sábado do bacalhau e ontem foi cação com camarão. Eu comi rabada, na casa da tia Sandra. Tinha do meu amigo, o Tiago Adorno, que tava tanto. Ah, tem. Tinha rabada, tinha lombo e tinha lasanha de berinjela. Não, então tem tudo. Eu fui na rabada, tava maravilhosa. Pra variar, né? Adoro rabada. Só que eles não falam rabada, eles falam rabo. Rabo, é. O rabo. É um rabo só, é um rabo. É. É um rabo. Bom, olha aqui, ó. Mas eu comi um pedaço de lombo também. Ah, lombo. É um rabo, você vai pôr um pouco de cada, né? Pôr um pouquinho de polêmica. É, vai. Porque eu tenho um que não gosta de bacalhau, o outro gosta do peixe, aí vai indo. Né? E sabe que família tem sempre... Mas por conta disso, fica aquela mesa variada, né? Fica. Paladar que diz. Os meus netos gostam mais é de, sabe o quê? É frango. Vamos gostar de um frango. Você sempre fala que eles gostam de frango, né, Dema? Sim, tem uma nem casinha que eu faço. Ah, eu faço frango. Faz um franguinho. Aí é a milanesa, mas eles gostam de frango a milanesa, com também com queijo, molhinho, sabe assim? Eles gostam. Ó. Aqui, quem não come carne, que eu lembrei da Tchadina, que estava ontem almoçando, não come carne. Não precisa colocar presunto. Não. Ela coloca que eu vou fazer depois um queijo. Só um queijinho. Eu quero fazer um negócio agora. Vai, vai fazer, vai fazer. Eu, quando eu faço salgadinho, aqui eu vou pôr uma pitadinha de sal nesse aqui agora. Chega uma colher. Quando eu faço salgado, eu nunca uso o ovo pra empanar. Eu sempre uso isso aqui, ó. Farinha, uma pitada de sal. E eu uso a água. Eu faço uma papinha e empano. Qual a diferença no sabor? Você vai ter que gastar o ovo. E às vezes você vai... O ovo fica... Espuma, uma certa hora que você fica fritando, faz aquela espuma no óleo, né? E esse aqui lhe dá uma casquinha. E o óleo rende mais? Não é assim. Eu prefiro fazer isso aqui. Sempre eu fiz até em óleo, eu dava isso aqui. Porque aí que se você vai usar... A gente usa todo o ovo. Então usa só a clara. Aí fica com a gema. E fazendo essa papinha aqui, que é uma papinha, ó. Tá vendo? Só isso. Parece aguinha de engomar. Lembra quando ele te engomava? É. Então, a gente faz isso. E eu vou fazer. Eu gosto de pegar uma colher mais ou menos pra me tirar mais ou menos do tamanho. Quer outra colher? Não. Pra que dar a macia ali? Eu faço isso, ó. Aí o que eu vou fazer? Na massinha. Na massinha. Tá vendo? Aqui. Faço na massinha. Faço aqui. Ó. Penha de rosca. Ó. Ela fica empanada. Isso aqui que você faz pra salgado, ele fica bem sequinho, o salgado. Nossa, como rende. Rende. Essa travessa aí que você fez. É. Rende horrores, né? Rende. Pode fazer menorzinho? Pode fazer bem pequenininho. Até fica que nem, como fala, salgadinho de boteco. Aí eu vou te empurrar. Exatamente. Você viu? Acabou, acabou. Depois ela vem. Aí depois a gente volta. A gente faz o vai e o vem. A gente vai voltar. Vai e vem. Vai e vem, ué. Também não é assim. Ai, Demo. Agora eu quero que você me diga aquele outro fogo que eu tô empanando aqui. Qual? Ah, pro molinho? É, pra gente fazer o molinho. Vou fritar a cebola. Alto, Demo. Não precisa ser muito. Não, mas o mesmo. Vou derreter só a manteiga ali, só. Eu acho... Olha esse copo de água aqui, vou tirar. Eu tenho medo de óleo quente, é porque eu já me queimei. Você é muito medosa. Já me queimei. Não, não sou, não. Não, não. Na cozinha, minha filha. Sou bem corajosa. Você? Ó, eu tô achando que já tá bom, é quente. Se não tá bom, tá quase. Tá quase. Então já... Me queimei, respingou, fez bolha. Olha, eu tenho mancha até hoje. Eu tô que nem... A gente fica que nem gado, tudo mancado. De óleo quente. Olha, então, as pessoas que querem fazer salgadinho pra fora, já economizam. Já tá com a farinha ali? Não precisa pôr ovo pra poder fazer, então, você vai fazer grande quantidade pra fora. Né? Ah, eu vou fazer... Ah, eu misturei tudo. Nada pra misturar, né? Eu ia fazer um pouquinho de queijo, mas eu vou fazer assim mesmo. Ô, Dema, se não for pra fazer salgadinho, pra fazer na minha casa, acompanha qualquer coisa, né? Acompanha frango, que você tava falando, acompanha carne, salada. Salada é uma delícia. Você pode fazer com uma entrada antes do almoço, a pessoa já vai comendo, né? Sempre que tem entrada, eu queimo a largada. Queima? Eu queimo a largada, eu como... Porque eu acho a entrada tão gostoso. Isso, você tá com aquela fome, você vai naquilo ali, e aí o que acontece? Você acaba... Na hora da comida mesmo, eu tô sem apetite. É, infelizmente acontece isso, né? Olha, tá vendo? Então, é isso aqui, ó. E aí, no caso, você pode fazer, que uns ali eu fiz o bolinho. Vou até mostrar um aqui, ó. Pegue, pegue? Aquele queijo lá pra mim, lá, fazendo um favor. Eu... Qual que você quer mostrar, meu amor? O da mesa? Aquele compridinho de queijo, que eu fiz por causa do fichito, né? Esse aqui, parece um croquetinho? Isso, esse daí eu fiz de queijo. Então, ela pode fazer. Você pode colocar também mesmo com o presunto, pode pôr um queijo e fazer, entendeu? Ai, eu tô com vontade de comer tudo que tá nessa mesa. Hein? Tô com vontade de comer tudo que tá na mesa. A torta de maçã. Eu falei, eu vou fazer uma torta de maçã por causa que... Muito chocolate esses dias, né? Ó, vou fazer mais um aqui, vou fazer o molho. Tá. Depois a gente vai fritar aí rápido também, frita, não é coisa tão... Aí tudo faz, você fez assim, parecendo um hamburguinho, mas pode ser croquetinho. É, eu fiz, você pode fazer também, vou fazer um outro ali, ó. Eu fiz um, ó. Quer ver? Peguei um que tem menos a batata aqui, ó. Você pegando com a colher, mas você tem a noção mais ou menos do tamanho, né? Eu cortei. Aqui é queijo prato que eu tenho. Ah, você vai fazer recheado. Aqui eles são... E eles compreendiam lá, tem queijo, não tem o... Presunto. Ele foi separado sem presunto por causa do... Do que é feito. Entendeu? Então, aqui ele vai ter que dar uma esquentadinha, dez, cinco minutinhos. Esse daqui ele não vai querer comer. Tem um pouquinho só, ó. E a gente vai fritar esse aqui também. Vou fazer mais um desse, vai. É que a gente já frita, quem vai comer, come quente, não é isso? É, gostosinho. Não é? Vai fazer mais um recheado? Vou fazer mais um. Isso, faz. Não, olha. Põe o queijo, né? Põe aqui assim. Pode ser mussarela. Pode. Pode ser o que quiser. Pode ser o que quiser. Fica muito bom, sabe, com alguém? Em vez do presunto aqui, que eu coloquei, você põe bacon. E bacon é saúde. Não, bacon é saúde. Bacon é sustância, é. Então, ó. Tá vendo? Aí você vai e faz também, ó. Tá bom? Senta aí, vai fazer mais um. Ah, faz mais um. Mais um. Vamos fazer mais um? Faz mais um. Porque aí já... O chatinho, feito o hamburguinho, não dá pra fazer recheado, né? Dá, você vai achato. Dá pra fazer também. Tá. O que que a gente não... O que que a gente não... No que que a gente não dá jeito? Ah, dá jeito. Você faz a bolinha, coloca e pra você achata. Sim. Né? Sim. Aí vai dar. Olha. Não é assim? Olha aí, ó. Maravilha. Tá bom? Minha lua tá pesada. Dez. Fizemos dez. Vou tirar a lua. Deixa eu tirar a lua. Isso não vai usar mais, Dema Rosário? Ainda bem que não falou dez, Dema, não. 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 Deve fazer o molho que dá um toque, né? É. Agora eu vou colocar a margarina aqui. Aí eu coloco um alho. E coloco a cebola. Tá? Olha aí. Manteiga, alho e cebola. Alho e cebola. Daqui misturadinho aqui. O que queres? Não, deixa eu dar fritando aí. Que a gente faz duas vezes. Ah, já vai fritando. O mesmo tempo, né? Então aqui. Olha, fica até meio durinho quando põe a farinha. Ah, tá na temperatura exata. Tá. Tira um pouquinho. Tá tudo cozidinho. É só pra dar... Só pra dar aquela crocância, né? Deixa eu fritar. Vamos lá. Minha mão já tá tão calejada. Né? Isso aqui é só pra dar uma murchada na cebola mesmo. Você tinha que trabalhar de auxiliado, assim. Eu? Eu adoro ser auxiliado, ser assistente. Assistente, né? Acho super gostoso. Olha, agora... Eu tô colocando ketchup. Quem quiser colocar mostarda também, pode colocar. Aqui, assim, eu vou colocar agora o molho inglês. Aqui eu vou colocar uma pitadinha de sal, porque ele é meio doce, né? Então, só um pouquinho só. E aqui a gente vai colocar... Requeijão. Requeijão. Uma coisa bem... Quanto tempo dura esse molho? Esse aqui, como você vê, ele tem o quê? A cebola estando bem frita, o ketchup é industrializado. Ele demora uma semana na geladeira. Isso pra comer com sanduíche é uma delícia. Com biquinho. Isso, é uma semana na geladeira, bem guardadinho. Tá bom. Com franguinho. Com franguinho. Com tudo. Você acompanha com tudo. Tá vendo? Ó. Ele fica bem... Bem gostoso. Bem gostoso. Parece o molho rosê. Isso. Dá pra enganar, né? Ele fica mais saboroso, eu acho. Mais, né? Porque vai mais coisa. Mais coisa. Olha aí, ó. Pode ser quente ou gelado, né? Pode, pode ser quente. Aqui ele tá frio, né? Dorei. Esse aqui já tá quente, tá vendo? Ó. Tá bom, esse aqui já tá pronto. Então, vamos desligar. Ah, deixa mais um pouquinho? Olha, não, pode tirar. Olha que lindo que ficou. Eu vou tirar para cá. Para cá. Vou tirar para cá. Ah, tá. Ah, tá. Ó. Tem um papel. Sequinho, sequinho. Fica. Por isso que eu falo, tá vendo? Não precisa a pessoa gastar ovo para poder fazer o empanado dela, entendeu? Ela usa a papinha. A massinha. A papinha de farinha de trigo e água. E depois a farinha de rosca. É, e a farinha de rosca. Aqui não tem necessidade de usar panco, né? Não. Não tem necessidade. Não tem necessidade, não, de usar. Nema, olha como você tá pequenininha. Mas eu sou pequena. Olha ali, não, mas hoje você tá mais. Não, eu tô diminuindo. Ela tá com saltinho. O velho tem essa desmontagem. Olha, eu tô me sentindo tão grandona, porque eu não solto. Eu também não solto, mas eu tô me sentindo mulherão, olha ali. Bem, pequenininha. O meu né, você tá pequena, avó. Tô diminuindo. Vocês crescem demais também? Eles dão risada. É, eles que não param de crescer, né? Nossa, é muito alta. A minha neta com 12, que ela tá com a fazer 13 anos, ela é enorme. Ela tem quanto de altura? Ai, agora eu não sei. Moçona já. Ela tá recolando quanto a sua altura? Com salto. Ela tem umas pernas desse tamanho. Não. Não, a minha altura... De tênis. Eu, a minha altura, eu com salto? É. Porque eu sou baixinha. Então. Eu engano. Mas ela tem 12 anos. Passa 40. Só tem tamanho. Só tem 12 anos. Ela chega lá em casa. Menina de tudo. Eu falo, não sei o que essa perna tá... Sara, que tamanho de perna é essa? Ela fica perto desse tamanho do sofá. Menina de tudo. Ela fica menina de tudo. E ela passou, irmã, porque a minha neta mais velha também é alta. E ela tá mais alta. Passou. Ela vai ser mais alta do que eles, sabia? Olha como a gordura tá no ponto, é rapidinho, tá vendo? E essa massinha é maravilhosa, hein? Tá vendo como fica boa? Sim. Hein? Não engana ninguém. Olha lá. Tá vendo? Gente, olha como ele fica. Fica bonitinho. Nós duas numa casa de família, olha, a gente acabar de cozinhar, cozinha já prontinha. É assim, tá vendo? Eu vou cozinhando e vou lavando. Você também? Eu também sou assim. Tem horror de acabar de cozinhar. Porque a gente ainda faz duas, três coisas de uma vez. E aí, quando você olha assim, não. Eu já vou limpando, eu vou limpando. Já faço tudo de uma vez só. E aí você usa assadeira, você usa forno. Meu forno é... Cabe quatro assadeiras no meu forno. É? Quatro assadeiras. Pode caber duas. Casa de cozinheira. Mas não dá. Casa de cozinheira. Isso quando eu dava aula, então você tem que preparar a degustação. Degustação tem que levar quase pronto, porque é duas horas de aula. Você não vai assar um bolo e você assa o bolo. Mas não aquele. Você vai... Já leva um frio pra você poder explicar, montar tudo. Então, tem que assar dois, três, entendeu? Aí precisa de espaço. Então, precisa de espaço. E aí, nessa de espaço... Acabamos aqui, Dema? Aqui, acabamos. Ah, então eu vou chamar todo mundo. Pode chamar. Vou chamar a Cris e a Agnes. Será que elas já estão prontas? Eu vou chamar de fritar, não sei. Cris, a Agnes, o Fia Fita, a Tia. Ah, tá todo mundo pronto. Já tá? Tá todo mundo esperando. Tá esperando. É, encontrei Cris Couto no elevador, gente. Já fiquei todo nervoso. Quero falar. Agnes, Juliane. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Oi, Agnes, Juliane. Oi. Oi, Dema. Olá, tudo bom? Prazer. Olá, tudo bom? Prazer, Dema. Prazer. Alguma restrição alimentar, não? Não. Não. Tem batata, presunto, queijo, mas tem um só com queijo na mesa. É. Gente, mas é assim de sentar na mesa? É. E vamos lá. Tudo de verdade. E o que ela não fez pode comer. Come de verdade, tá vendo? É. Se vocês quiserem sentar, a gente já também tá indo. Por favor, vamos. Só de ser uma partilha de 10, 10, 10, 10, 10. Dema fez torta de maçã, Dema fez rosca. Pode comer tudo. Nossa, pode comer tudo. Nossa, que delícia. Vamos comer quentinho, né, não? Ah, que delícia. Falou, nossa, é de verdade. É de brincadeira, não. O povo pensa que é de mentira, né? Não, mas não é. O povo pensa que é tudo de mentira. Não é, não. Gente, isso aqui, ó. Mas é tudo de verdade. Isso aqui, e pior que você fica na televisão, você fica comendo assim, ó. E esse molho? Esse molho, sim. A gente come o da mesa? Pode sair da mesa, pode ser. Pode ter o frio, tem o quente. Ah, tem o... Leveu pra lá, o Marinex. Vai no frio mesmo. Vai. Ó, já vou tirar esse aqui também. Pode desligar esse fogo. Pra montar quente. Pronto. Tem uma coisa pra gente colocar isso, por gentileza? Ó, olha, ele vai arrumar ali, ó. É, ele levou pra lá, escadinho. A Dema tem moral. Aqui, quando eu chego, todo mundo fala, a Dema chegou, ó. Pronto. Hein? A Dema chegou. A Dema chegou. Ah, que bonitinho. Pergunta isso que eu não... Ah, não, era um assim, ó, pra colocar o molho. É pra se... Olha, esse vai... Esse está quente. Foi feito agora. Vou tirar do quente. Olha aí. Dema, eu resolvi que eu vou provar esses queijos e presunto que você fez. Mentira. Não acredito. Vou provar. Eu acho. Mas você... Você vai mesmo. Eu não como carne vermelha, só. Ah, mas o pequenininho que tá aí. É porque eu tive cachorro quando criança e aí eu resolvi que eu não como mamíferos, que são bichos da mesma classe que eu. Ah, bem. Mas isso é uma coisa minha, quando eu tinha 12 anos e levei pra vida. Mas eu comei esse presuntinho, sim. Porque a Dema fez com muito amor. Eu sim. Você não põe no seu prato, por favor. Eu tô me sentindo a culinarista do programa. Você vai comer esse aqui, tia? Ó, deixa eu pôr. Obrigada. Nossa, que prenda a gente. Tô me sentindo a culinarista do programa, sabe? Pronto. Dema, serve todo mundo, essas vezes que eu já venho. Tá bom. Ah, é um papo gostoso aqui na mesa. Vocês estão só no salgado? Mas pode comer. Eu estava só na prosa. Eu estou aqui na prosa, explicando. Esse molhinho de que que é? É aquele rosê, não é? Esse aqui eu fiz com requeijão, ketchup. É gostoso. É gostoso. Põe pouquinho pra comer. Vai que você vai se dar. Tem pra acompanhar. É aquele que antigamente nós comeram aquele Jack in the Box. Que isso? É isso? É verdade. Tia, a gente tem idade suficiente pra ter comido no Jack in the Box. Aqui, ó. Acho que tem esse tipo de pouquinho. Perdão, se ele... Não, é... Põe o molho. Vou pôr. Nossa. Olha o miolinho como é que fica. Você passa o molhinho pra mim? Vou pôr o molhinhozinho. Claro, vou pôr ela ali. Aí eu vou pegar também depois. Peraí, mas a gente pode comer e falar? Pode. Tudo ou mesmo tem. Não de boca cheia, é claro. Tudo ou mesmo tem, não de boca cheia. E não pesa o prato. Isso é bom. E não pesa o prato. Não, sai sem pagar. E tem o molhinho quente e o molhinho vinho. Do jeito que quiser. Que gostoso isso. O peso vai depois ser na balança, né? Da gente. Ah, mas isso tudo bem, né? Não vamos pensar nisso agora. Não vamos pensar nisso. Nesse momento é melhor não. Gostei da sua camiseta. Ah, gostou? Estou acompanhando? Sou do vale. Sou do vale, sabe? É do vale? É. Aí eu vou nessa também. Olha lá o que. É bom o recheado. O que eu fiz agora, olha lá. Deixa eu puxar pra cá pra não atrapalhar. Olha o recheado. Olha lá. Muito bom. Fica puxa, puxa. Que bom. Fica puxa, puxa. Olha, gostei, gente. Fica puxa, puxa. Aí o bom da Dema é que ela não economiza na receita, sabe? Põe moco no queijo. E você fez com batata. Batata amassada. Batata amassada, queijo. Ah. Ela foi batata. Agora você põe o queijo. Ralado eu coloquei na massa. Ah, ok. Delícia, né? Fica, pega o gosto. Você cozinha? Eu cozinho. E eu faria essa com mandioca também. Também. Fica bom também com mandioca. Fica bom. Olha, o de mandioca a gente chama de sopa paraguaia. Isso. Olha. Sopa paraguaia. É porque é uma receita paraguaia. Ah, sim. Da perna. Receita da perna. Receita da perna. Olha a rosca que eu dei. Não, linda. Linda. Eu vou fazer mais um pedaço com o que eu tenho no prato. Porque é pouco. Eu fui comendo, comendo, comendo. Gente do céu. Vou pôr mais molho. O molho dá o toque e eu acho que esse molho vai vir com muita coisa. Mas esse molho vai vir com franquinha. Tudo delícia. Tudo delícia. Já deve ter encerrado, né? Mas muito saudável. Depois do programa que eles colocam. Mais um pedaço. Mais um pedaço. Ah, entendi. Vou ficar de olho. Também eles já colocam. Todo mundo comeu, Dema? Porque tá uma delícia. Agora. Esse salgadinho que a gente vai, 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 vai. É o que eu falo, às vezes é uma coisa simples, né? Que as pessoas, você faz a pessoa. Maravilhosa. Então, mas você deu um toque. E esse molinho dá um toque especial. O molho dá uma diferença. Super, exato. Não é? Especial. Eu vou dar as redes da dona Dema. Dema Rosário está no Instagram como arroba Demaculinarista. Simples assim. E tem um canal que ela vai dar os detalhes mais pra frente. Mais pra frente que eu tô gravando. O que a gente sabe é que toda terça-feira ela grava. É. Ela é um mistério. Não, acho que não posso ficar falando que não dá sorte. Eu também acho. Falado pra mim. É bom você ficar quieta. Só apontar quando tá tudo pronto. É verdade. E quando que você vai estrear as publicações? Já sabe, não? Maio agora. Em breve. Olha, tá pertinho. Tá perto já. Meio das noivas. Meio das mães. Meio das mães. Meio das mães, não é? Meio das mães.